O link inabil, ele acaba com o seu engajamento, ele destrói. E por um motivo bem simples, vocês vão entender por quê. Quando você faz um post, e você faz um post de carrossel ou um vídeo, e aí o único jeito da pessoa conseguir mais informações é ela saindo do seu post, indo para o seu feed. E lá no seu feed ela vai encontrar um monte de informação, tem destaque, tem post para lá e para cá, e o link é pequenininho, até difícil de clicar. Toda vez que você faz isso, você dá mais chances da pessoa se distrair. E além disso, você teve todo o trabalho de fazer um post envolver a pessoa. E antes dela interagir ou fazer qualquer coisa, ficar no post, você mandou ela sair do post. Isso naturalmente derruba o seu alcance e o seu engajamento. Prefira a chamada para a ação mais simples que existe, que é comente aqui, eu quero. E fale com essas pessoas manualmente, ou aplique o Direct Inteligente e deixe o sistema atender essas pessoas e vender automaticamente para você.